Eu sou Nelly Moiane, da Rádio Comunitária Mainiça. A participação da mulher na minha rádio é fraca, porque lá só temos três mulheres. Duas ativas e uma que vem quando pode, devido à escola. E a desistência das mulheres é devido à falta de inclusão da mulher nas partes técnicas, ou seja, na lição, em outros trabalhos que a rádio tem. Então não são bem envolvidos. Também falta de incentivo familiar. Os homens às vezes impedem as mulheres de ir à rádio. O que deveria se fazer para a mulher continuar na rádio é incentivar mais a mulher e dar mais apoio na parte técnica e talvez um subsídio para o marido, nesse caso, não se sentir a perder em deixar a sua mulher ir para a rádio.